Aris, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, você vai ter o reconhecimento daqueles que o rodeiam e estabelecerá laços mais profundos e mais próximos, você vai gastar muito dinheiro e isso o deixará fora de si, tome fôlego, você precisa disso para ser efetivo, humor, você vai melhorar seus talentos como negociador, não tenha medo de seguir seus instintos, amor, uma grande mudança está chegando, pode ser um caso de rompimento de um relacionamento, um retorno ao passado ou um mal entendido com seu parceiro, vai ser uma questão difícil de resolver, afaste-se e leve as coisas de forma gradual, dinheiro, você terá uma tendência para a inércia, convencido de que tudo está indo bem, Você está se esquecendo de algumas coisas que precisa levar em conta, trabalho, você não terá tempo para retroceder, você tem que agir rápido hoje, esta é uma necessidade urgente, tenha um bom dia Aris, até amanhã.